Águas já anoiteceu, tão tranquilo estar, terá sido numa noite a ser. Imagina um anjo a contemplar, a ternura de Maria a olhar, que o rei nasceu. Um de nós, reino Deus nasceu, Deus se fez de nós, que amor grandioso, maravilhosa luz, que foca em Jesus, na noite em Belém, homem Deus se fez, um de nós. A ternura de Maria a olhar, que o rei nasceu, Deus se fez, um de nós. Naquela noite, Deus se fez, um de nós. Um de nós, um de nós, é noite de Natal. De Natal, de Natal, tornou-se um de nós, nasceu, meu lindo Deus, e se fez, um de nós. Um de nós, que amor grandioso, maravilhosa luz, maravilhosa luz, amanhecedor. Atrás da noite, em Belém, homem Deus se fez, um de nós. Um de nós, o Cristo já nasceu, um de nós. Um de nós, um de nós. Um de nós, um de nós. Um de nós, Natal, é manhã. Um de nós, Deus se fez, um de nós. Um de nós, Deus se fez, um de nós. Obrigada. Essa noite de Natal. Obrigada. Obrigada.